Durante a pandemia a gente não mandou ninguém embora, porque você sabe que a gente entrega para restaurante e quando o restaurante fechou, a gente ficou sem saber o que fazer, né? Você começou a divulgar as nossas cestas e a gente conseguiu manter todo mundo aqui, porque isso é a Roberta, então quando eu falo assim, que ela não solta a mão de ninguém, ela não solta mesmo, porque eu já estou com ela há 16 anos, que eu entrego meus produtos para ela, então eu queria prestar essa homenagem a você. Eu sempre choro. O que eu vou falar, né? Só dizer que eu não sou nada, acho que nenhum cozinheiro é nada sem vocês, né? Por causa do carinho que vocês têm, em todos os detalhes. Bom, fico muito feliz de sempre promover esses encontros aqui no De Onde Vem. Não foi um primeiro encontro, você e a Fátima, com certeza não, né? Vocês já se conhecem há uns 20 anos, mas foi emocionante também, hein, Roberta? Foi muito emocionante. Vocês não se viam há um tempão devido à pandemia, teve até uma homenagem aqui, né? Não pegou, não pegou de jeito. São aquelas coisas que eu te falo, acho que é isso que vale. O resto passa, faz parte, mas isso fica, isso toca lá no fundo. Não pegou, não pegou, não pegou de jeito. Não pegou, não pegou, não pegou, não pegou, não pegou, não pegou. 2